Temos que considerar, é início ainda, o Fluminense acho que está entre 10, 12 jogos apenas e também com mudanças constantes e principalmente hoje. O Roberto Cavallo também trouxe outros jogadores para ver. Ele está na fase final também do Campeonato Catarinense, tem um jogo importantíssimo no domingo e a mesma coisa o Fluminense. Então é uma ótima oportunidade para a gente observar jogadores e dentro das recomendações da fisioterapia, fisiologia, segurar os jogadores que estão um pouco mais desgastados para o jogo de domingo. Então acho que a produção foi interessante, consegue perceber alguns jogadores, a maneira que eles se portam em campo para tomar decisões daqui para frente.